Beto, boa noite, boa noite Beto, fala da Gol, agora vai subir com a fusão com a Azul? Então, não teve fusão com a Azul nenhuma, só se teve agora durante o podcast, a live. Não estou vendo nada aqui, tá? Então assim, não tem fusão nenhuma com a Azul. Então assim, não tem nada de informação com relação a isso. A Gol em recuperação judicial, qualquer operação que está em recuperação judicial fica muito nublada para iniciar a operação com ativo, certo? Se você entrou com a operação em uma recuperação, deixa eu falar uma coisa. Agora, você dentro de uma recuperação iniciar a operação com ativo, eu acho complicado porque você não tem noção de como é que está indo e do quanto aquela precificação está ou não está casada com a realidade. Então assim, não tem como avaliar o ativo agora porque as informações são fechadas justamente para garantir que não vase nada para que a discussão toda de renegociação seja feita de forma ali, né? Entre eles e os credores. Eu não tenho interesse no ativo, mas não vejo a operação falindo, né? Você não vejo a operação, não vejo o Brasil conseguindo simplesmente, acho pouco provável pelo menos, que o Brasil simplesmente estirpe uma das duas operações deixando um duopólio aqui no Brasil, tá? Entre Azul e... Você vai ter uma perda de... Ixi, seria um estrago violento se tivesse simplesmente deixasse ela falir. Seria um estrago violento em geral, tá? Você afetaria o mercado de trabalho, não vejo o governo deixando isso acontecer. Tá? E isso daí tem sido suportado por falas e movimentos de fundo de apoio aéreas e por aí vai. Então assim, não vejo o negócio acontecendo. Mas daí para dizer se o preço está caro, se está barato, eu acho que fica muito difícil avaliar nesse momento, dado que falta muita informação. Outra coisa é essa, se tiver uma fusão com o Azul, a gente não vai conseguir dizer o quão positivo é, o negativo é para as operações, antes de ter informações do que de fato está sendo feito. A galera está falando muito de é negativa a fusão, é positiva a fusão, não tem nenhum dado de o que seria. Pode ser por troca de ação, pode ser com aval dos credores, com haircut da dívida, pode ser comprar numa raquetada só e quitar um pedaço da dívida, pode ser uma castidade de coisa, certo? Pode ser com maior diluição das operações, com entrada de capital de terceiros, que reduz a dívida pela metade. Pode ser uma cacetada de coisa. Então assim, não falta informação para falar qualquer coisa dessa nesse momento. Gabriel, Cassiano, uma boa noite, uma boa noite, Gabriel. Como o Azul conseguiria lidar com a dívida da Gol? Não dá para saber. Isso daí não vai, eu imagino eu, que qualquer tipo de fusão não vai ser sem conversar com credores. Eu não sei quem é que está acompanhando, só para dar uma ideia, tá? Não sei quem é que está acompanhando. É importante levar em consideração a dívida versus o que a operação consegue pagar, certo? A dívida versus o tamanho da operação, certo? Não dá para levar a dívida... A galera fala muito, 28 bilhões, 20 e tantos bilhões. Se a operação aguenta, não é uma questão, certo? Se a operação tem tamanho para lidar com aquilo, não é uma questão. Se for só uma questão de reajustar a prazo de pagamento, você consegue lidar com aquilo, certo? De modo que, eu não sei quem é que acompanhou, mas se vocês deram uma olhada no vídeo da Móblee, certo? A Móblee teve uma fusão com a Tokstock. A Tokstock tinha uma dívida que era impagável pela Tokstock da forma que estava indo. Ela estava indo para o buraco, certo? Daquele jeito não dava, certo? O que aconteceu? Junto com os credores, foi conversado. Credores, controlador da Tokstock, que é o fundo lá, e a Móblee. Conversaram. Quando saiu a fusão, já saiu com a reorganização da dívida, com dois anos de carência e por aí vai. Então, assim, vale a pena usar aquilo ali como exemplo para compreender que quando você fundir, tem todo um ajuste que vai ser feito para aquilo ali funcionar. Ninguém vai fundir com... Do tipo, ah, vamos fundir e a gente vê o que acontece. Não é assim que funciona, certo? Então, assim, não tem ainda como saber como vai ser com a dívida, mas aquilo ali claramente deve ser conversado não só com o controlador da Gol, nem com o controlador da Azul. Deve ser conversado com credores em geral, possivelmente consolidando o grupo de credores ali da Azul e da Gol com uma nova operação. Talvez, outro ponto ali que dá para levar em consideração, quando você teve Grupo Caso Bahia, você consolidou grande parte do crédito ali das debêntures como uma nova debênture única que se adaptava a todo mundo, certo? Então, você tem várias formas de reorganizar aquela engenharia financeira da alavancagem de moda não ser um problema. Tem que ter cuidado, porque a galera vê as coisas de um jeito muito engessado e pouco híbrido. E esse tipo de operação de grande porte geralmente é extra híbrida, é super híbrida, vem com um monte de condições que foram feitas especificamente para aquela situação, com aquelas empresas naquele cenário, certo? Então, assim, é possível, inclusive, que tenha envolvimento com o governo, certo? É possível que o governo, através do BNDES, como braço, tenha algum nível de garantia ou possa vir a tomar um pedaço daquela dívida e fazer uma condição muito mais positiva, desde que tenha a compra de avião da Embraer, por exemplo. Então, assim, é possível que tenha toda uma reorganização de engenharia que a dívida da Gol e Azul hoje não seja a mesma coisa que a dívida da Gol e Azul amanhã. Vale a pena dar uma olhada, por exemplo, juro, no exemplo da Mobi. Quando você olha a explicação nessa análise do segundo trimestre, está lá explicado bonitinho como é que foi reorganizado a dívida. E aquilo ali torna uma dívida que não seria pagável pela soma das duas companhias como agora pagável. Por quê? Porque eu dou espaço para a sinergia, eu tenho possibilidade de conversão lá na frente de dívida em ação, o que me tira a necessidade de fluxo de caixa e por aí vai. Então, assim, não dá para pensar a dívida de uma fusão entre Gol e Azul como a dívida da Gol e Azul somada. Não é assim que funciona. Vai ter todo um sistema de engenharia financeira, porque ninguém quer que... Quando eu vou para essa fusão e os criadores topam deixar isso acontecer, eles não querem tomar na cabeça daqui a dois anos. Você vai ter problema de novo daqui a dois anos. Então, assim, a estruturação toda é feita para garantir sobrevivência da empresa e capacidade de pagamento. Para capacidade de pagamento, a operação tem que conseguir sobreviver. Então, acho que tem uma ingenuidade muito grande do mercado de ver as coisas como é só somar as duas dívidas. Não é assim que funciona. Certo? É só olhar os exemplos que a gente tem recentemente. Olha o da InfraCommerce que nem acelerou ainda, que nem passou ainda. O da InfraCommerce vem com uma condição que é a venda de uma operação que ela tem dentro dela, para você ter noção de como é que as coisas mudam num processo de renegociação de dívida. Então, assim, tem muita coisa para acontecer. A gente não tem informação ainda.